Os moradores da rua Foz de Pelha, em Lousado, estão revoltados com a E-Redes, pois o abastecimento de eletricidade naquele lugar está com problemas há já um ano e meio. Os moradores têm que fazer uma gestão de utilização da eletricidade, entre todos, para poderem usar os seus equipamentos elétricos. Nós temos neste momento uma falha de energia no fornecimento da linha por parte da E-Redes. Estamos há cerca de pelo menos um ano e meio de forma intensiva. Temos procurado resolver a situação de várias formas, contactos com a E-Redes, com a EDP. Já enviamos e-mails para a E-RSE, para a DECO Protesto também, em busca de apoio, mas a verdade é que este apoio não está a ser feito, a ser tido. Já temos há cerca de quatro meses que tem sido de forma mais intensiva também, porque temos tido vizinhos novos, também mudamos-nos para cá. E as falhas são consecutivas porque os eletrodomésticos são todos mais elétricos do que os vizinhos que moravam nessa altura. Exatamente. Estava-me a dizer que, e para as pessoas perceberem aquilo que estamos a falar, portanto vocês, o que acontece aqui é que existem falhas de energia, vocês querem ligar os vossos eletrodomésticos e eles simplesmente ou se desligam ou fazem aquele pico de energia e vocês muitas vezes têm que, entre vizinhos, combinar de que forma é que utilizam as coisas para se poderem desenrascar uns aos outros, não é? Exatamente. Por sorte, somos todos vizinhos e conhecidos, ou seja, acabamos por nos facilitar a vida uns aos outros nesse ponto. A verdade é que nós, quando estamos a cozinhar alguma coisa no forno, um assado que normalmente seria de uma hora e meia, às vezes a outra passa às duas, três horas. Ou seja, acabamos por ter que ligar para os vizinhos para desligarem máquinas para conseguirmos cozer, para conseguirmos fazer comida, para conseguir, por aí simplesmente, ligar a placa e ligar, por exemplo, várias máquinas ao mesmo tempo, então é impensável. Isso é que não dá mesmo para acontecer. Já para não falar que com estes arranques dos eletrodomésticos a vossa conta da luz aumenta. Exatamente. Enviamos agora e-mail também para a EDP, para conseguirmos pedir a análise dessa situação e eles estão à espera também das informações por parte da E-Redes para nos poderem resolver essa questão. Temos tido o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal também, recentemente pediram-nos um abaixo-assinado de todos os moradores desta rua e esse abaixo-assinado foi feito, foi entregue na Câmara, foi entregue pela Junta de Freguesia, pelo Presidente e foi enviado também diretamente para a E-Redes, por mim própria, por e-mail, para eles também terem acesso ao que realmente está a ser feito, ou seja, temos várias frentes para a resolução deste problema que continua a ser resolvido. Qual é a justificação que vos deram quando vocês levaram este problema a primeira vez? A primeira vez que falamos era que era fim de linha, mas isso é inaceitável porque estamos numa freguesia, não estamos no meio de uma aldeia onde são três ou quatro moradores, não é? Ou seja, não é compreensível nesse momento, não é justificação. E agora, têm dito, instalaram-nos um analisador na nossa casa, nos nossos vizinhos, e indicaram que realmente foi detectado um problema no fornecimento da linha e que iria ser resolvido. Inicialmente disseram-nos até ao final de 2024, nós eventualmente fizemos pressão, porque não podemos viver nestas condições, não é? E eles indicaram que seria resolvido durante o primeiro trimestre de 2024. Mas pedimos, contudo, uma solução temporária até o problema estar resolvido na totalidade, não é? Só que essa solução ainda não foi feita sequer. Em relação a estes constrangimentos que nos falou do cozinhar, o que é certo é que estamos ainda no inverno, e já percebi que para vocês, até porque têm uma menina pequenina, para ter a casa confortável e quentinha, isso não é possível de todo? Não, não, não conseguimos sequer ligar um aquecedor para tomar um banho quente, não conseguimos ligar um aquecedor para aquecer o quarto ou para aquecer a casa, e já para não falar que muitas vezes não conseguimos sequer ligar a placa para fazer um chá, um leite ou o que quer que seja. Portanto, estamos então no primeiro trimestre de 2024 a tentar resolver a situação, mas para vocês é sempre muito tempo. Sim, claro, é demasiado, foi o que eu sempre indiquei. E provavelmente quem poderá resolver esta situação, se morasse nessas condições, não ia ficar contente com esta situação, não é? Ou seja, nós tentámos adaptar-nos, eu tenho vizinhos a cozinhar em fogões de campismo porque não conseguem ligar a placa. Estamos em 2024, é inadmissível neste momento que isso seja acontecer. Já foram apresentadas mais de 30 queixas sobre a situação e um abaixo assinado. Em resposta, a companhia E-Redes diz que a situação irá ser resolvida durante o primeiro trimestre de 2024. FAMAR, Rádio Mitovizante, FAMARICÃO